Oi, oi! Hoje eu vou gravar um louvor da Lini Barros e eu espero que vocês gostem. Vamos lá! Chega de tropeço, quero direção, quero tua palavra, seja sim ou não Não para o mundo, e sim para o teu reino, quero a atitude que define o cristão Abre os meus ouvidos, quero tua direção, toma minha mente e é o meu coração Nele há caminhos que parecem ser direitos, mas teus pensamentos são mais altos e perfeitos Seja Senhor, centro do meu viver, foco não quero perder Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber Seja Senhor, centro do meu viver, foco não quero perder Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber Chega de tropeço, quero direção, quero tua palavra, seja sim ou não Não para o mundo, sim para o teu reino, quero a atitude que define o cristão Abre os meus ouvidos, quero direção, toma minha mente e é o meu coração Nele há caminhos que parecem ser direitos, mas teus pensamentos são mais altos e perfeitos Seja Senhor, centro do meu viver, foco não quero perder Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber Seja Senhor, centro do meu viver, foco não quero perder Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber Avenidas do mal, tentam me distrair Centralizo Senhor, centralizo Senhor, meus olhos em ti Seja Senhor, centro do meu viver, foco não quero perder Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber Seja Senhor, centro do meu viver, foco não quero perder Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber